Meu nome é Priscila Rosário Valentim, eu estou na Ronda há quatro meses, eu sou do DTI, eu sou IT Business Partner. Eu faço sistemas de informação e estou no quarto semestre. Eu escolhi essa faculdade porque quando eu fazia marketing, eu fiz um estágio na área, eu conversei com um amigo meu que eu queria uma área mais analista. E aí ele falou comigo sobre um amigo dele que trabalhava como cientista de dados. E aí eu comecei a pesquisar. E aí nas grades das graduações que eu via tinha essa matéria. E aí foi quando eu iniciei minha carreira nisso, caí de paraquedas. Eu tenho uma amiga que trabalha aqui na Ronda, já faz um ano que ela está aqui, e aí abriu essa vaga. Aí ela perguntou se eu queria, eu falei que tudo bem para ela mandar meu currículo aqui, mas se não dá essa também, tudo bem. Aí ela entregou meu currículo para o Edgar, que no caso é o meu supervisor. Aí o RH entrou em contato comigo, a gente fez uma primeira entrevista. Aí eu fui para outra fase que era para fazer essa entrevista com ele. Eu acho que demorou uma semana mais ou menos para eles me darem a resposta. Aí eu fui aprovada. E aí eu comecei. Muitas coisas. Tem a galera de segurança, que cuida de toda a segurança aqui da Ronda. Tem a galera de arquitetura. Tem a galera de dados também, que mexe com Power BI. Tem de Cyber Security. Tem de projetos. Aí tem os Business Partners, que é o que eu faço aqui. a gente aprende coisas novas todos os dias, independente da área ou não. Aprende também sobre a vivência das pessoas e o que todo mundo pode agregar para você. A dica que eu dou é você se encontrar. Porque o TI é muito amplo, então tem muitas áreas. Então, quando você se encontra, é mais fácil para você conseguir um estágio, um cargo, uma posição. Maravilhoso, sensacional, incrível. É uma empresa muito boa. Eu gosto muito do ambiente. Eu gosto das pessoas. Eu gosto da área que eu estou, do setor que eu estou, do time que eu estou. Eu indico para todo mundo vir para cá.